Quero dizer ao povo brasileiro que ele vai ganhar com essas duas escalações, uma na Suprema Corte e a outra na Justiça. Hoje é um dia muito feliz para mim. Feliz porque eu estou diante de um companheiro que está prestando um serviço extraordinário ao país, à Justiça brasileira, e que acertadamente o Congresso Nacional homologou para que seja, a partir do dia 22 de fevereiro, um novo ministro da Suprema Corte. E feliz porque eu tenho do meu lado esquerdo um companheiro que foi um extraordinário ministro da Suprema Corte. E ele ontem me comunicou que ele aceita ser o novo ministro da Justiça. Eu acho que ganha o Ministério da Justiça, ganha a Suprema Corte e ganha o povo brasileiro com essa dupla que está aqui do meu lado, cada um na sua função.